Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida eu quero estar eu quero apresentar a sua vida a Deus nesta oração forte toda obra do diabo lançado contra a sua vida vai voltar para ele vai sair da sua vida em nome do Senhor Jesus toda macumba toda magia todo tipo de trabalho lançado contra a sua vida toda maldição lançada contra você toda a praga enviada lançada contra a sua vida vai cair por terra em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer para a sua vida uma palavra para a sua meditação que se encontra em Salmos de número 3 a partir do versículo de número 1 que diz assim Senhor como se tem multiplicado os meus adversários são muitos os que se levantam contra mim muitos dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus mas tu Senhor és um escudo para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça com a minha voz clamei ao Senhor ele ouviu-me desde o seu santo monte eu me deitei dormi e acordei porque o Senhor me sustentou não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor amém e amém o salmista aqui ele está dizendo que os seus adversários se multiplicaram que os adversários dele eram muitos e eles queriam destruir a sua vida e Deus estava salvando a sua alma livrando dos inimigos tirando toda a perseguição dando livramento para o salmista o salmista era desacreditado pelas pessoas que o rodeavam o salmista ele era desmotivado pela circunstância que estava ao seu redor mas ele sabia ele tinha a certeza que o Deus que ele serve ele é poderoso por isso ele diz que ele deitou dormiu e acordou porque Deus o guardava e Deus estava permitindo com que ele acordasse com saúde nós temos que reconhecer que Deus que nos dá força que Deus que nos livra dos dados inflamados aqui na terra é Deus quem tira todo o mal de sobre a nossa vida e Deus nesta oração usando a minha vida ele vai tirar todo tipo de macumba todo tipo de obra de magia contra a sua vida todo trabalho feito contra você vai sair nesta oração todo tipo de maldição lançada contra a sua vida contra a sua casa vai cair por terra Deus vai tirar todas as pragas lançadas contra a sua vida contra as suas finanças contra você em nome do Senhor Jesus Deus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder coloque as mãos sobre o seu coração e fique em concordância comigo soberano Deus Pai eterno em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença Pai esta pessoa que é vítima esta pessoa Deus que foi lançado mal sobre a vida dela Pai que o Senhor vai visitando ela neste momento que o Senhor Deus vai passando com teu poder sobre a vida desta pessoa Pai que em nome do Senhor Jesus todo mal enviado toda obra de macumba contra a vida, contra a família, contra as finanças desta pessoa eu repreendo agora que o Senhor Deus vai tirando toda macumba todo mal, tudo que tem assolado a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus Pai eu também neste momento Deus eu desfaço com poder e autoridade do nome do Senhor Jesus toda magia toda magia contra a vida desta pessoa todo mal lançado contra a vida desta pessoa eu repreendo agora toda magia todo mal, todo tipo de trabalhos caia por terra agora vai saindo da vida desta pessoa você que fez trabalho você que tomou obra de magia em suas mãos para segurar para travar a vida desta pessoa vai saindo agora bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus Pai eu te apresento Deus toda palavra contrária todo tipo de maldição lançada contra este homem contra a vida desta mulher em nome do Senhor Jesus maldição saia da vida desta pessoa vai saindo agora toda palavra contrária toda palavra contrária lançada contra a vida desta pessoa eu repreendo agora vai saindo caia por terra em nome do Senhor Jesus todo mal feito toda praga lançada contra a vida desta pessoa eu repreendo agora sai, vai embora em nome do Senhor Jesus eu te apresento Deus neste instante neste momento a cada pedido de oração a cada nome colocado aqui nos comentários Pai que o Senhor vai entrando com a providência que o Senhor Deus vai entrando com o seu mover que o Senhor Deus vai tomando em suas mãos a pedido de oração desta pessoa que o Senhor vai passando Deus sobre cada pedido quebrando cada obra feita contra a vida desta pessoa Pai-te de toda macumba toda magia todo trabalho feito todas as maldições lançada toda praga Deus lança no inferno este mal Pai toda sete dado lançado pelo inimigo contra estas vidas Deus que o Senhor coloque em retirada saia da vida desta pessoa quebre este esmal que tudo que o inimigo lançou volte para ele em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor dê paz para esta pessoa aqui nos comentários que o Senhor Deus tire todo o desânimo desta pessoa aqui nos comentários que o Senhor Deus vai fazendo a tua restauração na vida desta pessoa aqui nos comentários esta pessoa que te busca esta pessoa Deus que te clama esta pessoa Deus que precisa de uma resposta esta pessoa Deus que sabe tem certeza que há muita maldade contra a vida dela que o Senhor vai guardando que o Senhor Deus vai dando refrigério para a vida para a alma desta pessoa que o Senhor atue poderosamente Pai sobre a casa sobre a família sobre as finanças desta pessoa aqui nos comentários que o Senhor Deus dê o renovo que o Senhor Deus vai passando com teu Espírito Santo com teu poder Pai dando sabedoria dando paz Pai que o Senhor restaure a alegria desta pessoa em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor Deus traga muita tranquilidade para este Pai que está apavorado para esta mulher que está apavorada Pai que o Senhor Deus comece a mostrar para ele e para ela Pai que o Senhor está com ele que o Senhor está com eles que o Senhor tem trabalhado em favor deles Pai que o Senhor Deus trabalhe poderosamente Pai que o Senhor se revele em sonhos que o Senhor tire todo pesadelo todo mal toda seta do inimigo sobre a vida desta pessoa esta pessoa que até hoje não tem tido paz na hora de dormir esta pessoa que tem tido perturbações tem visto o vulto Pai que o Senhor vai tirando toda a perturbação da vida desta pessoa e dando a sua paz a sua alegria a sua benignidade Pai para a vida desta pessoa que o Senhor dê uma noite tranquila uma noite de paz em nome do Senhor Jesus restaure Deus a tranquilidade em nome do Senhor Jesus é isso que nós te pedimos e já te agradecemos amém e amém Deus te visitou nesta oração meu irmão minha irmã Deus passou com teu poder sobre a tua vida toda a maldade e nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe amor amém 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 Amém.